Depois de lavar as mãos de manhã, isto é, fazer netidade e adain, é a Xer Yetzar, página de nosso Sidur, 16. Em AXER Yetzar oramos assim, bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, rei do universo, que formou o homem com sabedoria e nele criou muitos orifícios e cavidades. Está revelado e sabido perante o trono da tua glória que, se um deles estiver bloqueado ou se um deles estiver aberto, não será possível sobreviver nem mesmo por um curto espaço de tempo. Bendito és tu, Adonai, que cura todas as carnes e faz maravilhas. Nosso comentário sobre esta oração é o seguinte, esta bênção restaura a energia da saúde em nosso corpo. Ser saudável não significa somente ter um corpo saudável. A saúde verdadeira surge com a consciência correta. Através dessa bênção, podemos meditar com o objetivo de resgatar a consciência original e divina da saúde, que cria comportamentos saudáveis para nós e para outras pessoas. Existem 45 palavras no contexto de Asher e Xar e o mesmo valor numérico da palavra hebraica Adão. Adão foi criado por Elohim em sua imagem e semelhança. Em outras palavras, ele foi criado com consciência divina e original, não corrompida com a estrutura espiritual de um ser humano verdadeiro e íntegro. Com o poder da conexão Asher e Xar, injetamos a luz da criação em nosso sistema imunológico, fortalecendo-o e estimulando-o para permanecermos cheios de luz e recarregarmos durante o dia inteiro. Um adendo importante, segundo a ciência no DNA, código genético, físico, de cada ser humano existem quatro blocos básicos simbolizados pelas letras A, T, C e G. Cada letra representa uma sequência química diferente. As letras são combinadas na molécula de DNA, de forma a criar uma sequência de instruções para construir o ser humano. Portanto, não é por acaso que o tretagrama, que é o nome do sagrado, também tem quatro letras que representam a estrutura básica do código genético espiritual. Mais um comentário esclarecedor por Diane Elliot. A respiração, o ritmo natural de expansão e condensação, ocorre não apenas dentro dos sacos do ar dos pulmões, mas em todo o corpo. Cada célula se expandindo e condensando suavemente à medida que recebe oxigênio e nutrição, e liberta o que não é mais necessário. O processo onipresente de respirar, de receber oxigênio e liberar dióxido de carbono, define a própria vida. Uma das palavras hebraicas para respiração também significa alma. Os sábios do Talmud sugerem que, ao acordar pela manhã, uma pessoa deve dizer Meu Deus, a alma que você colocou dentro de mim é pura. Baracrot 60b, está escrito isso. Essas palavras, simples, mas potente agora, incluída em nossas tradicionais bênçãos matinais, nos levam de volta ao alvorecer de nossa criação mítica. Em Gênesis 2, 7, lemos que Deus formou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da alma. Todas as manhãs, ao tomar minha primeira consciência dos sopros do dia, sou transportado de volta àquele estado de pureza e maravilha que nossa tradição atribui ao primeiro ser humano, respirando em vivacidade pelo infinito. Além da ensina que no Jardim do Éden, antes de comer da árvore do conhecimento, o primeiro ser humano podia ver de uma ponta a outra do universo, desfrutando do dom da respiração também em vislumbre e vastidão. A totalidade do mundo. Estou com a alma de novo. Elohai, meu Deus! Esta palavra, oração, ensina-me que é o grande mistério cósmico que me dá vida e também muito pessoal o canal de respiração único que sou poder desenhar na própria manifestação do inominável que me conhece intimamente. O Rabino Salman Schuster Shalom escreve Nossas mentes podem insistir que vamos diretamente ao infinito quando pensamos no eterno. Mas o coração não quer o infinito, quer um em ti, em quem possa confiar e consolar-se. Em meio a complexidade irregulares e muitas vezes angustiantes da vida cotidiana que bálsamo pode ser sentir a presença tão perto quando minha respiração, te horrorar, oi, é puro. Os místicos falam de cinco níveis de alma, sendo-lhe chamar o nível que corresponde à mente e ao coração. O inteleto sábio é universal. Lembra-me de que cada sopro da alma que inspirou da fonte é de horário puro torna-se uma pedra de toque para o meu dia. Quaisquer que sejam os desafios que me sirvam, quaisquer que sejam os passos em falso, posso voltar uma e outra vez ao dom da alma que permanece imaculada, inabalável, pois, pelas vicissitudes do momento, vigorada, desperta, plenamente viva, portanto, há uma necessidade de fazer estas orações na manhã de cada dia para que as bênçãos se completem e completem em nosso dia a dia. Então, delineados em nosso sidur, a partir da página 16, procure estudar e se atualizar. Yohanan Shaul, Booker Tom.